Meu amigo, minha amiga, funcionário público municipal das secretarias de segurança pública, saúde e aposentados. Temos feito um esforço tamanho para pagar a folha de pagamento, mas nós estamos em débito com os senhores e com as senhoras. E a maior preocupação nossa é porque estamos juntando dinheiro para concluir o pagamento dessas folhas. Mas temos uma situação difícil para resolver entre pagar a vocês funcionários, aos senhores e as senhoras, ou mandar o dinheiro que a Câmara está me cobrando, a Câmara Municipal de Terezópolis. Muito embora já tenha mandado para a Câmara, no decorrer deste ano, R$ 12.351.220,31. Mas eles pedem ainda, e até de certa forma me ameaçam, o presidente, que eu tenho que remeter ainda R$ 761.639,12. Dinheiro esse que eu estou juntando com outros que estão por chegar para poder pagar àqueles que ainda devo. Solicito a todos os senhores e senhoras que dêem um pulo amanhã na sessão da Câmara de Vereadores e também o sindicato que tente sensibilizar o presidente para pagar primeiro a vocês e depois a Câmara de Vereadores, ao presidente da Câmara. É um apelo que eu faço em nome da classe de funcionário público municipal. O presidente pode abrir mão, porque já recebeu, volto a falar, nesse ano, mais de R$ 12 milhões. Ele poderia esperar para receber esse quase R$ 1 milhão depois que eu pagasse a porer de pagamento de vocês. Então amanhã tem sessão na Câmara. Amanhã, quinta-feira, brigue com seus direitos. Vá, dê um pulo à Câmara de Vereadores de Teresópolis e converse com o presidente da Câmara para ele abrir mão, para que eu só mande o dinheiro dele quando pagar todo o salário de vocês. Muito obrigado.